Bem vindos nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ouro, analista de esportes, vocês pediram pra caramba e temos espectador de aleatórios em Fortune Skip, ou seja, Fortaleza da Fortuna, o nome deveras peculiar para o nosso mapa novo de renascimento, né, ao invés agora de ir ao renascimento, nós temos essa fortaleza que é maravilhosa, eu gostei muito. Então, para efeitos aí de conseguir engajamento no canal de novo, né, com Warzone, já que tivemos criando para um MMORPG coreano, eu peço a todos vocês que deixem um comentário nesse vídeo e também um like, ajudem aí no engajamento, porque é somente assim que o YouTube vai voltar a recomendar o nosso conteúdo pra todo mundo. O Matheus Gunner na sua tela, toma aqui uma rasgada e vem evitando a morte por enquanto, uma bela rajada de submetralhadora levando o The Killer KV para o inferno. O nosso querido Matheusinho Gunner Xbox parece ser um jogador brabo, seria Matheusinho Gunner o vencedor da queda? Coloque aí nos comentários pra ver se é isso ou não, inclusive cai aqui um glorioso paraquedas, era justamente o The Killer de novo, já vai de base, porque no solo aqui em Fortune Skip, se você cai duas vezes, você é eliminado. Você tem que cair de paraquedo e ficar um tempinho sem morrer para que aí sim o seu, o seu revivers, né, seja ativado. Sem revêve, sem volta, sem vida, você simplesmente vai de lobby, que é o que aconteceu ali com o vagabundinho. Olha o Matheusinho Gunner no meio da rua, já alvejou um vagabundinho ali e vai pegar o balão. Matheusinho Gunner desistiu do engajamento, simplesmente voltou pra cima da sua tenda, pra dentro da sua tenda, vem acumulando dinheiro, tá quase com dinheiro para a caixa que custa 7.500 aqui em Fortune Skip, para continuar as suas ofensivas agora usando o seu loadout. Matheusinho da galera pedindo aqui o seu armamento, um animalzinho de tetas, é claro, jogou a caixa do lado de fora, tá com um pouco de receio na movimentação, pega o seu loadout, H4 Blixen e também uma... O que é aquilo aí? É uma Type 100? Duas subs, Matheusinho. Uma Type 100 e uma Blixen. É este o loadout de Matheusinho Exótico, BR. Vai entrar aqui no vinhedo, vai entrar pela parte de baixo, tem um sensor de pulsação chamado radarzinho. Já identifica o meliante, 31 metros à frente, vem abrindo os pixels, Matheusinho. Matheus Gunner na sua tela, escuta os passos. É agora, Matheus Gunner, vai pra cima dele. Viu que o meliante se afastou. Ele é inseguro, ele é viciado em radar. Ele tá ali... Opa, tomou bala. Foi visualizado, tomou bala. Matheus Gunner, vai que é sua, tem dois ali. Vai que é sua, Matheus Gunner. Pegando aqui, fazendo aquele sprint e se aproxima. Agora na reta. Vai, Matheus! Apenas passou a placa, tá inseguro, Matheus, tá inseguro. Aí se mostrou, aí é de graça. Vesgou todos os tiros, que isso, Matheusinho? Jogou a Sentex, faz ali a sua recarga. Vai que é sua, Matheus! Vai que é sua, Matheus caiu, foi pra baixo. Aí deu a volta, mas foi debrado pelo próprio mapa. Debrado pelo próprio mapa, Matheus inseguro. Matheus viciado em radarzinho. Matheus exótico. Um animalzinho da fauna brasileira. Ficou com medo da caixa ali, jogou um trofe pra se proteger, Matheus. A caixa fazendo barulho, apavora os jogadores de COD Warzone. Coloca mais uma fumacinha ali, agora pra chamar uma venda. O que será que Matheusinho vai fazer com a venda? Chamou a cestinha de basquete. Não ativou ainda, quer acessar a venda. Vai puxar o quê? Um vante? Será um vante, vante, vante? Vante pra chameliante? Não. Foi apenas exótico mesmo, uma jogada diferente. Pra despistar os adversários, Matheusinho. Achou. É agora, é o spray. Vai Matheus! Boa! Rasgada no melossurf! Aí sim, hein, Matheus? Matheusinho Gunner. Aí sim foi o especialista em armas, um real Gunner. Porque foi pra cima do adversário uma rajada violenta. Aí sim é que a gente viu a habilidade. Calma do matador. 26 metros à frente seria o Matheusinho vencedor dessa queda? Será que veremos aqui o primeiro? Ih! Ih! Já conseguiu um belo tracking. Levou o King Dark para a vala. Será que o nosso primeiro espectado... Será que a gente vai ver a câmera do campeão logo na queda? Pegou uma UGM personalizada. Trocou de novo para a sua Type 100. Tem 15 balas. Tem vagabundinho. Tá bem perto. Tá bem perto, Matheus. 15 balas. 15 balas, Matheusinho. Deu a volta. Escuta os passos, Matheus. Faz o balão. Meu pau na sua mão. Passou ali, Matheus! Vai que é sua, Matheus Gunner! Tem poucas balas, hein, Matheusinho? Matheusinho, vai que é sua. Sem insegurança, Matheus. Ele não te escuta. Tá limpo, Matheus. Vai que é sua. Vai que é sua. Vai que é o nosso. É o nosso espectador de aleatórios. Depois de algum tempo, a galera pediu. A galera... Ô, 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 ô. Tiro na teta. Última bala. Foi na última bala o TT Games. Acaba caindo. Adeus, TT Games. Mostre misericórdia, Matheus. Mostrou o dedão. Mostrou o dedão. Morra, TT Games. Morra, TT Games. Zoou ainda. Olha o Matheus aí. Olha o Matheus Gunner aí. Zoou. Deveriam se conhecer. Não é possível. Matheus Gunner humilhando o seu amigo. Aí não. Aí não. As regras não permitem este tipo de badmanner, Matheusinho. E encontrou com ele de novo. É o TT Gamer. Querendo sua vingança. Já cobrou. Mandou. Aí foi pra cima e foi cobrado. TT Games. Falou. Valeu. É o que o ódio não faz com a pessoa, senhoras e senhores. Você está em Fortune Skin. Você tem a opção de sair um pouco daquela área. Você tem a opção de deixar o timer passar. Você tem a opção de pegar o armamento pra depois bater de frente com o seu adversário, Matheus Gunner. Mas não. Você é vingativo. Você tem coração frio e você vai pra cima. Logo de cara. E é eliminado e mandado pro lobby. Vagabundinho aqui no telhado, hein. Já viu ali. Ladrãozinho. Vai pra cima dele, Matheus. Vai pra cima dele que é sua. Este abate, essa baixa é sua. Vai que você sabe o que está fazendo. É o nosso herói. É o nosso herói. Tem mais um ali. Já tomou três balas. Vem uma centexinha. Recarrega a sua arma. Ele confiante na Type 100. Type 100 que está brava. Mais uma olhada no radar. Ele que não avança sem dar aquela olhadinha de novo. Está marcando ali na escada. Joga a centex antes de ir. Não acerta. Será que poderia pular ali pela janelinha? Pula pela janelinha. Olha só. Achou meliante. Achou meliante. Um belo trekking. Que era o Sargento Oliva. Sargento Oliva acabou tomando balas pelo peito e pelo sovaco. Eliminado. Vai ter que voltar de paraquedas. E vejam como ele só joga. E mostra o dedão. Meu pau na sua mão. Que isso, Matheus Gunner. Sempre mostrando o dedão. Vale lembrar que não estamos em live, hein? Esse Matheus Gunner não está fazendo ghost nem nada. Tem mais uma caixa de armamento. Dois vagabundinhos ali. São NPCs, hein? São ali os eventos. Mas esse da caixa não é não. Puxou a sua H4 Blixen. Ele que tem duas submetralhadoras. Agora pega a STG do Godzilla. Troca. E pegou de novo. É H4 e Type 100. Exótico o animalzinho. Exótico o animalzinho da fauna brasileira. O animalzinho jogador de Warzone com duas SMGs. Ah não, está com a STG ali agora. Está com a sua STG do Godzilla. Aquela STG que vomita lasers. Matheus O'Gunner. É quem está na sua tela. Jogou ali uma granada pornográfica. Não pegou ninguém. Escuta passos, Matheus Gunner. Sete abates na sua conta. Oito vivos ainda. Seria Matheus Gunner o vencedor desta queda. Existem possibilidades, hein? Um metaverso inteiro. Todo um universo onde Matheus Gunner simplesmente mata ainda os sete últimos jogadores e vence. Invicto. Olha só. Pingou ali fora. Fica o Matheus Gunner na escadinha. Seria um camperzinho? Uma bela arma toda remendada de silver tape? Aguarda. Observa. Escuta Matheus Gunner. Jogando a sua granada pornográfica. Identificou alguém. Lá do lado de fora. Lá do outro lado. A granada pornográfica já colocada. O barulho da sua centex. Afugentando o adversário. Matheus Gunner marca forte. Vai ter que sair daí. Entrou. Entrou deslizando. Entrou rasgado. O caiu. Acaba tomando. É o Clay. Clay tomou no sovaco uma rasgada depois na virilha o Clay. Acaba batido. Quatro vimos apenas. O nosso Matheusinho Gunner pode ser o vencedor. Nossa, que granada torta. Usou a granada pornográfica. Não encontra ninguém. Matheusinho Gamer pode ser o vencedor. É o primeiro espectado desta queda. Nós já caímos na câmera dele. E é neste momento que podemos criar história. Mais uma vez. Só aconteceu uma vez até hoje. Foi quando eu caí na câmera do Slash. Matheusinho Gunner pode ser o primeiro jogador deste Fortune Skip. Que recebe a nossa zika. Quer dizer, que recebe a nossa visão. E vai até o final da partida e consegue vencer. Tudo aposta a favor de Matheus Gunner. Tudo pesa para o lado de Matheus Gunner. Bom posicionamento, agilidade. Joga com gás. Genial. Esperou que o Vagabundinho fosse sair ali da janela. Já vem o spray. Errou vários tiros. Acaba a munição. Esse que é o ruim da Type 100. Acabou, mas ainda assim conseguiu matar o Brian no G. Está sob fogo. É difícil. Tem problemas, Matheus. Rotaciona. Sai do gás, Matheusinho. Aí sim, está no aberto. Vai tomar outra rajada. Sai do gás, Matheusinho. Sai do gás, Matheusinho. O gás virou para ele. O gás virou para ele. Excelente jogada. Tem o ataque aéreo ainda, hein. Está utilizando para evitar a rotação dos adversários. Aí puxa a SMG mais uma vez. Tem granada pornográfica. Esconde. Joga muito consciente, Matheusinho. Matheus Gunner, senhoras e senhores. Aí vem o Vagabundinho por dentro. Fotografado. Fotografia do Raça Negra. Arregaçado. É um X1 na sua tela. E o Vagabundinho está sendo mostrado no mapa, hein. Está de caminhãozinho blindado. Está de caminhãozinho blindado. O Matheus já sabe onde está. Matheusinho Gunner. Vai que é sua, Matheus Gunner. Rotaciona por fora. Coloca sua máscara. Vai surgir a partir do gás. Pode surpreender, Matheus Gunner. Pode surpreender, Matheus Gunner. Em tempos de Copa do Mundo, vamos ver se ele é campeão ou não. Se levanta o troféu ou não. Se leva as medalhas ou não. Matheus Gunner, estamos com você. Pega um cantinho. Fechou mais longe o gás. Precisa transicionar. Dá aquela torcida. Mostra a sua localização. Observa. É paciente o jogador. Vem transicionando. Tem a sua seringa. Pode ficar mais tempo no gás. Olha só. Está na mira. Está na mira. Vem a rajada, não conecta. Agora fica completamente sem coletes. Tira um pouquinho do life do meliante. Vai, Matheus. O Brasil está contigo. É a esperança de título. Vai, Matheus. Vai que é sua. Você vê o meliante na sua tela, Matheusinho. Passa pela direita. Será que é hoje? Será que é hoje? Caiu para o gás. Caiu para o gás. Não é possível. Eliminado. Vitória, 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 vitória do oponente. Espero que vocês tenham gostado, senhoras e senhores. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias. Em twitch.tv barra joacomoro. Estou fazendo live aqui no YouTube também de código, hein? Muito obrigado. Um beijo do ogro. O nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti